O melhor verão da região, na Record TV Capalema. Patrocínio, Bem Farma, Óticas Diniz, Gazin, Lojas Nacional, Sicobi Primavera e Resort Salinas Pia. Apoio, Publique Comunicação e Marketing e Conexão Notícias. E Murilo Comunicação Visual. Realização, Record TV Capalema. Balanço Regional, oferecimento Óticas Zaira. Veja o melhor da vida. Quinta-feira, hoje são 11 de julho de 2024, está no ar mais uma edição do jornal Balanço Regional. Ontem você assistiu a reprise do programa Verão Pai d'Égua, mas hoje pode deixar com a gente. Muito obrigado pela sua audiência, você que nos assiste de qualquer ponto de Capalema e região. É um prazer estar com você novamente. Na edição de hoje vamos trazer os detalhes sobre o acidente que tirou a vida de uma mulher. Mais um acidente causado por uma carreta que transita na Avenida João Paulo II. Ano passado, se não me engano, aconteceu outro, com um homem, também um ciclista, que passava ao lado de uma carreta e foi parar embaixo dela, assim como teria acontecido com essa vítima de ontem à tarde, ali próximo ao supermercado São Geraldo. De acordo com informações, a circulação de carretas na Avenida João Paulo II e veículos de grande porte que transportam cargas já é proibido, ó, bastante tempo. Só que não tem fiscalização. Daqui a pouco os detalhes sobre este caso. E em Bragança, um vigilante foi alvo de criminosos. O bandido teria descarregado a arma na vítima. A polícia civil e a polícia militar deram uma resposta rápida para a sociedade. Conseguiram colocar atrás das grades alguns bandidos. E aqueles que reagiram, aqueles que reagiram, atiraram contra a polícia, levaram a pior. Foram levar a carta para o Burifute. Estas e outras notícias no Balanço Regional, que já está começando agora, mas a gente vai começar falando de coisa boa. O EcoRecord hoje mostra para a gente como a tecnologia está sendo usada para combater o desmatamento. Na Amazônia, ciência e tecnologia desempenham um papel importante. É importante proteger a floresta. Através da captura de imagens feitas por satélites modernos, é possível saber diariamente, quase que em tempo real, o início de uma possível destruição da cobertura vegetal. As informações são analisadas por uma equipe técnica atenta a qualquer tipo de alteração no bioma. Ele é um projeto dentro de outros projetos, onde o INPE atua, na área de monitoramento por satélite. O Deter Amazônia, especificamente, ele é todo realizado aqui na Coordenação Espacial da Amazônia do INPE, em Belém. Eles são capazes de identificar diferentes classes, mineração, degradação, corte seletivo, corte raso, numa imagem de satélite. Com a ajuda dos satélites, os pesquisadores mostram um exemplo de desmatamento no município de Trairão, sudoeste do Pará. Em um mês, a cobertura vegetal foi reduzida consideravelmente. Isso pode acontecer através de queimadas, cortes rasos e mineração. Entre os dez municípios do Pará que mais desmatam, estão Altamira, São Félix do Xingu e Santarém. É muito comum que as taxas de primeiro semestre dêem um pouco baixas em relação ao segundo, principalmente pela cobertura das nuvens. Então, isso no primeiro semestre, por conta das chuvas, isso dificulta um pouco a teledetecção das imagens. Então, por exemplo, é muito comum que esse período do segundo semestre, principalmente agropecuário, fazendeiros, consigam ter um pouco mais de facilidade para desmatar. Há bases do INPE em outros estados do país, mas é aqui, no Pará, onde fica a sede de monitoramento que perpassa pela área da Amazônia, presente em todo o território brasileiro. Os alertas diários e mensais ficam disponíveis para consulta no portal Terra Brasílios, tanto para os órgãos de proteção, quanto para a população. Com o passar do tempo, o projeto de detecção de desmatamento em tempo real passou a investir mais ainda no uso de tecnologias de última geração para saber com mais agilidade e precisão sobre a perda da cobertura vegetal em áreas cada vez menores. Antes, o INPE monitorava danos em locais com 25 hectares, o equivalente a 25 campos de futebol. Agora é possível ver a destruição em estágio inicial, possibilitando a ação imediata dos órgãos de proteção ambiental. É sempre liberar informação para as instituições que vão trabalhar no controle. Nós fazemos o monitoramento por satélite e as instituições fazem o controle. Que controle? Controle do desmatamento. Então a ideia é que eles tenham essa informação, que nós geramos aqui todos os dias, e definam logística para ir atuar em campo. Para a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade, que faz parte da força-tarefa no combate ao desmatamento, O INPE é essencial para o monitoramento das áreas verdes. Inclusive, aqui no Estado, houve diminuição de 67% da derrubada da floresta, se compararmos abril de 2024 ao mesmo período do ano passado. Este ambientalista explica que as novas descobertas, com a ajuda da tecnologia, precisam otimizar também a criação de políticas públicas ainda mais eficazes. A gente precisa usar a tecnologia para diminuir o esforço humano na etapa de licenciamento, na etapa de análise, e conseguir concentrar em campo, que é onde acontecem efetivamente as atividades produtivas, e é onde você consegue evitar que o ilícito aconteça, efetivamente na floresta, no ambiente, no rio. Em Belém, a Coordenação Espacial da Amazônia, a responsabilidade do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, fica localizada no Parque de Ciência e Tecnologia, bem ao lado da Universidade Federal do Pará. O desafio de manter a floresta em pé ainda é uma realidade desafiadora, tanto para os órgãos de proteção, quanto para todos aqueles que entendem a importância de se preservar o ecossistema para a sobrevivência da humanidade. Realidade esta que vai, aos poucos, sendo revertida com o uso sustentável e consciente da tecnologia. E atenção, hein? Já é amanhã a realização do concurso Garota Verão Pai d'Égua. Vai ser na Praça 3 de Maio, a partir das 7 horas da noite. E a gente se encontra lá. Eu quero te apresentar agora as candidatas que fizeram a sua inscrição e estarão concorrendo ao título de Garota Verão Pai d'Égua. Garota Verão Pai d'Égua O evento acontece amanhã, na Praça 3 de Maio, e você é nosso convidado especial para participar. Teremos o melhor da música ao vivo com Keila de Paula e, é claro, o melhor da música eletrônica com o DJ Clebson de Capanema. Imperdível amanhã. Teremos também sorteio de vários brindes e, é claro, a sua presença. Amanhã, a partir das 7 horas da noite, encontro marcado com você e as mais belas garotas do Nordeste Paraense que estarão disputando o título de Garota Verão Pai d'Égua com a premiação de R$ 3 mil para a primeira colocada, R$ 2 mil para a segunda e R$ 1 mil para a terceira colocada. Estamos aqui torcendo por todas elas e amanhã iremos fazer a cobertura completa do concurso Garota Verão Pai d'Égua na Praça 3 de Maio, em Capanema. Música ao vivo, muitos brindes para você. A gente se encontra lá. Agora eu quero te falar da Eurobois. Está chegando o fim de semana, hoje já é quinta-feira e na hora de fazer aquele churrasco com a família e amigos para comprar a melhor carne é lá na Eurobois. Lá você vai encontrar os melhores cornes, os melhores cortes, carnes de qualidade e com preço que cabe no seu bolso. Eu estou falando da Eurobois, fica na Travessa César Pinheiro, bem próximo à TV Recó, Capanema. Ali de frente é a antiga fábrica de tubo, que agora é uma pracinha. Passa lá para conferir o que a gente está anunciando. E o que é melhor, hein? Lá tem churrasco assado na hora. Calabresa, frango, carne, tudo de qualidade e com preço que cabe no seu bolso. Eu estou falando da Eurobois. Música A nossa reportagem obteve informações sobre uma fuga que aconteceu no presídio de americano. De acordo com informações, somente este ano já seria a segunda fuga. Dessa vez foram 10 presos que fugiram do presídio de americano. Vila de Americano, município de Santa Isabel, Nordeste, Paraense. A gente veio até o Complexo Penitenciário para atualizar as informações com relação à fuga que foi registrada hoje de madrugada. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, 10 presos fugiram de uma das unidades do complexo. Durante toda a tarde de hoje, a gente tem acompanhado a movimentação intensa de policiais militares, policiais também do Batalhão de Choque e também da CEAP. Eles fazem buscas em pontos estratégicos aqui do Complexo Penitenciário. A gente está falando de uma unidade que foi construída próxima a uma região de mata. A CEAP ainda não passou para a gente a atualização com relação à identificação das pessoas que fugiram e também como se deu essa fuga. Nós temos de informação que os policiais penais que estavam trabalhando durante a madrugada, o horário que foi registrada essa fuga, esses policiais penais foram levados para a delegacia que investiga crimes funcionais, que investiga crimes cometidos por agentes públicos. A polícia quer saber o que aconteceu durante esse expediente. Como eu falei, 10 presos, pelo menos é essa a informação que foi confirmada pela Secretaria de Administração Penitenciária, fugiram aqui do Complexo Penitenciário de Santa Isabel. Isso tudo durante a madrugada. A gente também flagrou a movimentação intensa de várias viaturas da CEAP, vans, viaturas do Batalhão de Choque e também da Polícia Militar. E não só aqui em frente ao Complexo Penitenciário, mas também na BR-316. A gente viu várias viaturas posicionadas em pontos estratégicos. Como eu disse, uma área aqui no entorno é uma área de mato, uma área muito complexa, um trabalho muito difícil para os policiais que agora trabalham para tentar recapturar. A gente sempre reforça que a população pode ajudar nessa busca ligando para o Disque Denúncia por meio do telefone 181. O Disque Denúncia, a gente sempre reforça que a ligação é mantida sob sigilo. Por enquanto, ainda não temos nenhuma informação de que algum desses 10 presos tenham sido recapturados. Mas como eu disse, a Polícia Militar e também a CEAP têm feito buscas, não só aqui no entorno do Complexo Penitenciário de Santa Isabel, mas também em Castanhal, aqui na Vila de Americano, em Santa Isabel e também na região de Marituba. Se a população puder ajudar, tiver qualquer informação, é só ligar para o Disque Denúncia e ajudar nesse trabalho da Polícia Militar. Como eu disse, 10 presos fugiram durante a madrugada de hoje aqui do Complexo Penitenciário. A CEAP não fez a confirmação dos nomes e da forma como esses homens fugiram daqui. 10 policiais penais foram encaminhados para a DECRIF para prestar depoimento. Policiais penais que trabalhavam aqui durante a madrugada, horário em que foi registrada essa fuga. E aí eles devem ter mais detalhes com relação ao que ocorreu nesse local. Olha, após o fechamento dessa reportagem, recebemos informações que um dos 10 já foi recapturado. Pelo menos um desses 10 fugitivos já foi recapturado, já está de volta ao presídio de americano. Agora eu te contar, viu? Cá pra nós, esse presídio de americano é mesmo que prender, é mesmo que amarrar cachorro com salsicha. Na hora que eles quiserem, eles fogem de lá. Infelizmente, essa é a realidade do presídio de americano. Quando eles bem querem, eles conseguem fugir de lá. No mês passado já houve uma fuga. Dessa vez uma nova fuga. Com 10, 10 bandidos fugiram de lá. E dessa vez, dessa vez tiveram ajuda de policiais penais. Complicada essa situação. Agora eu vou trazer rapidinho um recado do Atacadão das Calcinhas com as meninas do Atacadão das Calcinhas. Bom dia! Bom dia, queridos telespectadores do Atacadão das Calcinhas. Eu me chamo Jamie Araújo. E eu me chamo Samanta Monteiro. E nós estamos aqui para passar uma novidade imperdível para vocês. E nós fazemos parte do marketing digital da nossa loja do Atacadão das Calcinhas. Não só aqui, porque temos loja em Capanemas, temos loja em Capitão Poço, São Miguel do Guamá. Quatro lojas físicas em Bragança e temos a nossa online, você acredita? E falando da nossa tacada, que está imperdível para você curtir esse verãozão. E na compra da tacada, você pode comprar a partir de 400 reais. E passa no seu cartão até seis vezes, sem juros e sem acréscimo. Não é, Samanta? Com toda certeza. Na nossa moda praia está imperdível. Ainda mais que esse verão chegou com tudo. Nós temos maiões, biquins, saídas. Também temos nossa moda fit. Para você que está pensando em entrar na academia agora. Temos nossa moda fit também. Não esqueceram que também temos cuecas para os criançados também. Temos para o adulto. Então, venham nos fazer uma visita. Estamos esperando com vocês. E falando também do nosso contato online. Pra você aí que não quer sair do conforto da sua casa, você pode estar entrando em contato com a gente. Por isso, nota aí, 85, 52, 21, 89. E nós também fazemos entregas para todas as localidades e regiões do Brasil. Garantindo a maior segurança para você, cliente. Atacadão das calcinhas. O menor preço no varejo e no atacado da região. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com os detalhes sobre o acidente que tirou a vida de uma mulher. Uma ciclista na Avenida João Paulo II. E também falando sobre a morte de um vigilante que foi alvo de criminosos no município de Bragança. A polícia já tirou os bandidos de circulação. Inclusive, parece que dois deles tiveram o CPF cancelado em troca de tiros com a PM. A gente volta já. Praia, sol, mar, lazer e muita diversão. Verão Paidegua 2024. O melhor verão da região na Record TV Caparema. Patrocínio. Bem Farma. Óticas Diniz. Gazin. Lojas Nacional. Cicobi Primavera. E Resort Salinas PA. Apoio. Public, comunicação e marketing. E Conexão Notícias. E Murilo Comunicação Visual. Realização. Record TV Caparema. Verão de óculos novo é na Ótica Zaira. Confira as nossas ofertas e aproveite o seu verão do melhor jeito. Na Ótica Zaira, você garante seus óculos completos a partir de R$ 299,90. É isso mesmo. Já pensou em garantir o seu óculos completo a partir de R$ 299,90 e ainda tem a sua consulta inteiramente grátis? E você, cliente, ainda concorre ao sorteio de duas bicicletas. E mais, aqui na Ótica Zaira, você garante o seu óculos de sol com até 30% de desconto o mês de julho inteiro. Lembrando que aqui na Ótica Zaira, facilitamos a forma de pagamento para você. Aceitamos os cartões de crédito em até 10 vezes, sem entrada e sem juros. Aceitamos o crédito nosso e temos o nosso crediário próprio. Estamos localizados na Rua 28 de Outubro, Comercial José Costa, Loja 2, Centro, Capanema, Pará. E facilitamos a sua consulta através do WhatsApp do 988700917. Veja o melhor da vida com a Ótica Zaira. O calor chegou e a conta de energia aumentou. Chama o Marcelo, que ele resolve. Chegou o Verão MF Elétrica e Solar. Compre o seu sistema solar e ganhe uma central de ar. Isso mesmo. Com o Marcelo é assim. Comprou, ganhou. Verão MF Elétrica e Solar. Qualidade e Serviços Elétricos, Rua Pinagés, 191, Bairro São Tio Décimo, Capanema. WhatsApp 983348637. Segunda extração do mês de verão do Capanema. Show de prêmios chegando quentinho pra você. Só no quinto prêmio tem moto e tem dinheiro nesse domingo. São quatro prêmios de dois mil reais. No quinto prêmio você pode faturar uma pop zero quilômetro, mas dois mil reais. E a cartela? Baratíssima. Corre e garante a sua com vendedor pé quente. Apenas cinco reais. Sorteio ao vivo nesse domingo, dia 14 de julho, às nove da manhã. Com transmissão ao vivo pela Record Canal 7.1 e pela Rádio Educativa. Capanema Show de prêmios. Um show de prêmios pra você. Balanço Regional. Oferecimento Ótica Zaira. Veja o melhor da vida. Já voltamos aqui no Jornal Balanço Regional. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente volta falando de coisa boa. Pra isso eu recebo aqui o nosso amigo Marquinhos, do Mix Mateus, que vai trazer ofertas e promoções pra gente. Isso. Tudo bom, Marquinhos? Vamos falar do Vem Que Tá Barato, que vai acontecer amanhã, olha. Amanhã, Vem Que Tá Barato de Verdade, é no Mix Mateus. Confere aí as ofertas com o Marquinhos. Vamos lá, vamos falar de ofertas que vai acontecer amanhã, nossa super sexta-feira. Mais uma edição do Vem Que Tá Barato de Verdade. Olha, a loja toda com muitas promoções. E aquele precinho lá embaixo pra você abastecer o estoque. Você vai curtir aí, olha, final de semana, né, em Salinas, vai pra praia, né, vai pra fazenda. Olha, muitas ofertas irão acontecer amanhã, nossa sexta-feira aí, do Vem Que Tá Barato de Verdade. Deixa eu falar de algumas promoções que irão acontecer amanhã. Olha, o segundo refrigerante Guaraná Antártica, a lata de 310 ml, vai custar só R$ 1,75. Refrigerante Guaraná Antártica de R$ 1,75. Cerveja Pedra Puro Malte, custando só R$ 2,15. Olha, Cerveja Pedra Puro Malte, a lata de 269 ml, vai custar só R$ 2,15. Coração Bovino Congelado 1 quilo, vai custar só R$ 7,99. Coração Bovino Congelado 1 quilo, custando só R$ 7,99. A Bisteca Suína, vai custar só R$ 11,90. O quilo da Bisteca Suína, olha, só R$ 11,90. Temos aí a carne com osso, que vai custar só R$ 16,49. É o quilo da carne com osso, olha, R$ 16,49. Cochão Mole, rapaz, olha que cochão mole. O quilo dele é R$ 38,00. Amanhã, no Vem Que Tá Barato de Verdade, vai custar só R$ 19,90. É o quilo aí do colchão mole, olha, só R$ 19,90. Já passando por cenouros frios, você encontra o steak de frango de R$ 0,99. Olha, steak de frango vai custar só R$ 0,99. Salsicha Hot Dog do quilo vai custar só R$ 5,99. Salsicha Hot Dog de R$ 5,99. Peito de frango, olha, de R$ 12,99 o quilo. Do peito de frango vai custar só R$ 12,99. A linguiça Toscana Tchê, olha, de R$ 13,99 o quilo. A linguiça Toscana Tchê vai custar só R$ 13,99. Passando lá para o centro do hortifú de granjeiro, você vai encontrar 20 ovos amanhã de R$ 8,99. Olha, 20 ovos amanhã, vai custar só R$ 8,99. Tomate, longa-feira do quilo, vai custar só R$ 5,99. Quilo do tomate, R$ 5,99. Viu? Olha, passando para a lanchonete com a padaria, bolo da vovó, vários sabores de R$ 6,99. Bolo da vovó, vários sabores, olha, R$ 6,99. Vai ter promoção da pizza amanhã, que vai custar só R$ 17,99. Pizza amanhã de R$ 17,99. Vai ter promoção da pizza. Se tudo pescado, tem promoção também. Piramutava amanhã, olha, de R$ 6,49. Piramutava amanhã de R$ 6,49. Essas e outras promoções que irão acontecer mais na nossa sexta-feira do Vem Que Tá Barato, na verdade. Muitas promoções e aquele precinho lá embaixo para você aproveitar as nossas ofendas que vão acontecer amanhã no Vem Que Tá Barato. De verdade, porque vai estar barato. É o dia de encher o carrinho e pagar muito pouco, porque você já sabe. Mix Mateus, semana do varejo, é melhor no atacado. E aproveita, aproveita. Então está aí a dica para você. Quer comprar barato de verdade? Aproveita que é amanhã o dia lá no Mix Mateus. E é só amanhã, né? É só amanhã, viu? Só amanhã. Então é só amanhã. Amanhã é o dia de você comprar barato lá no Mix Mateus. Vem Que Tá Barato de Verdade é no Mix Mateus. Valeu, Marquinho. Valeu. Até a próxima. Daqui a pouco no Balanço Regional a gente traz os detalhes sobre o acidente que infelizmente tirou a vida de uma mulher na Avenida João Paulo II. E de acordo com informações, a circulação de carretas já estaria proibida há bastante tempo, há anos, pela Avenida João Paulo II. Carretas, carros de grande porte que transportam cargas pesadas, estariam proibidos de circular pela Avenida João Paulo II. E seriam obrigados a transitar apenas pela Avenida Centenário. É por lá que transitam diariamente aquelas carretas da Cibrasa, da Voltona Antim Cimentos. Mas é comum a gente ver diariamente carretas de grande porte transitando pela Avenida João Paulo II. Porque não tem fiscalização, não sei por que a fiscalização, ó, parece que não tá nem aí. Já receberam várias reclamações, já tivemos outro acidente causado por carreta com vítima fatal na Avenida João Paulo II. Mas a fiscalização, ó, Semultran, parece que não tá nem aí. Não sei se tem contingente suficiente, não sei o que acontece que não há fiscalização. Daqui a pouco a gente traz essa reportagem. Agora a Natália vai trazer um recado da Rótica Zaira. Ei, você que está em casa acompanhando o programa Balanço Regional, essa super promoção é especialmente pra você. Já pensou garantir 15% de desconto na compra do seu óculos completo aqui conosco? É isso mesmo, então corre e liga pra gente e garante esse descontaço para pagamento à vista. Garantindo o seu óculos completo conosco, você tem 15% de desconto para pagamento à vista e ainda tem a sua consulta inteiramente grátis. Então não perde essa promoção e já liga pra gente. É só chamar a gente no WhatsApp no 988700917. Ou então dá um pulinho aqui na Ótica. Estamos localizados na rua 28 de outubro, comercial José Costa, loja 2, centro Capanema Pará. Pra conferir as ofertas e promoções que a Natália anunciou pra gente aí, é só você passar lá na Ótica Zaira. Óculos, armações, lentes da melhor qualidade e com preço. Que cabe no seu bolso é na Ótica Zaira. Veja o melhor da vida! A nossa reportagem esteve durante os três dias da festa do Mingau acompanhando. No primeiro dia nós conversamos com a Márcia Felipe. No segundo dia nós tentamos falar com a Joelma, infelizmente não conseguimos. É uma assessoria muito complicada. O acesso a ela é muito difícil. E no terceiro dia nós conseguimos falar com o Marcinho Sensação. O primeiro dia você já acompanhou no programa Verão Pai D'Égua. Agora a gente vai ver como foi o segundo e também o terceiro dia que a Adriane Castro esteve lá, o Cleomar Santos e eu também estive acompanhando. Segunda noite da tradicional festa do Mingau em Nova Timoteua. Neste momento está no palco Joelma, que está fazendo uma grande apresentação nesta noite com um público muito maior do que o primeiro dia. Enquanto isso, nosso amigo Cleomar Santos está aí no meio da multidão procurando o famoso Mingau, da festa do Mingau. Hoje foi nos dado uma missão para saber se na festa do Mingau tem Mingau. Vem com a gente, vem acompanhando aqui. Olá minha amiga, boa noite, tudo bom com a senhora? Como é seu nome? O que a senhora está vendendo aqui para a gente? Está vendendo o quê? Takaká e Matapá. Takaká? Vatapá. Quanto é que está o Takaká? 15. E o Vatapá? Isso. Vem cá, é a festa do Mingau. A senhora tem Mingau aí? Não tem Mingau? Rapaz, ela estava toda tímidazinha. Ela não, parece que ela está tímida. Mas gente, não tem Mingau aqui. Então a gente vai rodar atrás de Mingau, porque na verdade é a festa do Mingau. Aqui ao meu lado o grande fã da Joelma André, que veio de Belém para prestigiar o show dela aqui em Nova Timoteua. E aí André, o que você achou do show? Joelma sempre é sensacional, né? Não é à toa que é a nossa maior representante do estado, que leva aí a nossa cultura nas costas há anos e nunca teve vergonha de representar o nosso estado. E é maravilhoso sempre estar no show dela, ver ela, estar com ela. É maravilhoso. Missão Cumprida E é a prefeita falar para a gente a alegria de realizar mais uma festa tão linda que é essa tradição, festa do Mingau. E é isso aí. Hoje é a última noite da grande festa do Mingau. Contamos com a presença do cantor Macinho Sensação, que está fazendo a sua apresentação agora, nesse momento. E essa saudade e ao mesmo tempo alegria, missão cumprida ao nosso povo de Nova Timoteua. E que venham muitos anos com muitas festas maravilhosas que nem essa. Um abraço a todos que vieram participar dessa grande festa do Mingau. Só quem está feliz, joga a mão de cima, joga a mão de cima, joga a mão de cima e vai. Vem, vem, sai do chão. Vem, essa sensação de voltar. E fala pra gente como aquele menino do interior, como é que ele lida com esse sucesso todo hoje. Rapaz, feliz demais, né, estar rodando na região do Pará, que é uma região que a galera gosta muito daquele, do eletrônico. E aí meu piseiro está invadindo o Pará e receber esse carinho imenso da galera aqui, carinho do meu Pará. Só tenho a agradecer. Rapaz, eu nunca acreditei na proporção que ia tomar. Eu tocava ali nos barzinhos da cidade de Pirão e de repente está tocando esses grandes palcos aqui do Brasil, rodando o Brasil, rodando todos os estados do Brasil. Muito gratificante pra mim, só tenho a agradecer a galera pelo carinho. E é isso. Hoje se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Você vai beber, vai chorar, vai ligar. Deixa eu parabenizar aqui a prefeita Socorrinha e todos que fazem parte da coordenação da Festa do Mingau pelo excelente evento que foi realizado no município de Nova Timoteu. Em sua 38ª edição, a Festa do Mingau já é patrimônio imaterial cultural do Pará, que foi declarado aí pelo governo do estado desde o ano, se eu não me engano, desde o ano de 2013. Recebe uma grande ajuda do governo do estado e aí a festa movimenta a economia do município e leva a cultura dos timoteuenses lá pra cima. Principalmente trazendo essas atrações nacionais. Primeiro dia foi Márcia Felipe e a aparelhagem sonora Carabal. No terceiro dia teve Joelma e Super Pop. E no último dia, Marcinho Sensação e parece que de novo o Super Pop esteve lá e tocou até o Sorraiá pra aqueles que curtem ficar na festa até o Sorraiá. E haja disposição também, né? Enfim, parabéns a todos os timoteuenses pela festa e a recepção que deram pra aqueles que vieram de fora pra participar da tradicional festa do Mingau. Agora eu quero te falar da MF Elétrica e Solar. Verão chegou, a conta de energia vai lá pra cima. E pra resolver esse problema, chama o Marcelo que ele resolve. O calor chegou e a conta de energia aumentou. Chama o Marcelo que ele resolve. Chegou o verão MF Elétrica e Solar. Compre o seu sistema solar e ganhe uma central de ar. Isso mesmo, com o Marcelo é assim. Comprou, ganhou. Verão MF Elétrica e Solar. Qualidade em serviços elétricos Rua Pinagés 191, bairro São Quildécimo, Capanema. WhatsApp 983348637. Entre em contato ainda hoje com a MF Elétrica e Solar através desse telefone que aparece aí na sua tela. É o 983348637. 83348637. Pra você agendar uma visita técnica, fazer um orçamento sem nenhum compromisso e, é claro, deixar que o sol paga a sua conta de energia. Eu estou falando da MF Elétrica e Solar, qualidade em serviços elétricos. Agora vem comigo pra cidade de Bragança, onde um vigilante foi morto de forma covarde e cruel. De acordo com informações, o Meliante, que foi o autor do homicídio, da execução, teria descarregado completamente a sua arma contra a vítima. Em uma rápida resposta, a polícia conseguiu pegar todo o bando. Colocou alguns atrás das grades e aqueles que reagiram, atiraram contra a polícia, levaram a pior na troca de tiros. Um vigilante foi assassinado na noite desta terça-feira, dia 9, na rua Siríaco de Oliveira, em frente a um supermercado no bairro da Vila Sinhar, em Bragança do Pará. Imagens de circuito interno de TV mostram o momento em que dois homens chegam em uma motocicleta e o garupa desce e efetua, pelo menos, dez disparos de arma de fogo em direção a Flank Max Gomes Coelho, de 49 anos, que veio a óbito na hora devido à grande quantidade de disparos sofridos no momento do atentado. No momento em que os criminosos chegaram para executar Flank, duas pessoas estavam na companhia do vigilante e os mesmos conseguiram correr e não sofreram ferimentos. Após os disparos, a dupla fugiu pela travessa João Paulo Ribeiro, sentido o bairro da Vila Sinhar. Após o ocorrido, a polícia militar foi acionada e, com poucos minutos, várias guarnições chegaram no local para colher informações sobre os criminosos e, em seguida, iniciar as buscas aos mesmos. Com menos de duas horas após o crime, a polícia militar conseguiu localizar no bairro Alto Paraíso a motocicleta usada no crime, uma Honda Fan roxa sem placa e uma menor de idade de apenas 17 anos, que era companheira de um dos envolvidos na execução de Flank. Ambos foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Bragança para os procedimentos de praxe. O corpo de Flank foi removido por uma equipe da Polícia Científica Núcleo de Bragança e encaminhado para o Instituto Médico Legal em Castanhal, onde foi submetido a necrópsia e, logo em seguida, liberado para a família realizar o velório e, posterior a isso, o sepultamento. E após informações levantadas pelo Serviço de Inteligência do CPR-7 da Polícia Militar e do Núcleo de Inteligência Policial da Polícia Civil, sobre os supostos envolvidos na morte de Flank Coelho na noite de terça-feira, As duas instituições seguiram juntas em uma operação conjunta na manhã desta quarta-feira, dia 10, até a comunidade do Livramento, no meio rural do município de Augusto Corrêa. Ao chegarem na área informada pelo Serviço de Inteligência, os policiais fizeram um cerco em um imóvel e lá encontraram um dos suspeitos, de apelido Negão, que, segundo a polícia, trocou tiros com as guarnições e fugiu para a mata, tomando rumo ignorado. Em buscas pelo imóvel, mais dois homens trocaram tiros com os policiais e os mesmos acabaram feridos. Eles foram identificados como Roger Araújo de Souza, de 19 anos, e Marcos Vinícius da Silva Pereira, que não teve idade revelada. Após serem alvejados, ambos foram socorridos. E em meio ao deslocamento para casas de saúde em Bragança, socorristas do Corpo de Bombeiros e do Sambu de Bragança fizeram a condução dos dois. Roger foi levado para o Hospital Santo Antônio Maria Zacaria, mas não resistiu aos ferimentos vindo a óbito. Já Marcos foi socorrido para a unidade de pronto-atendimento UPA, onde deu entrada com vida. Ele estava com, pelo menos, três ferimentos no corpo. Marcos Vinícius não resistiu aos ferimentos e veio a óbito horas depois. Capitão Alexandre, que esteve à frente pela Polícia Militar, traz mais detalhes sobre esta operação conjunta entre as Polícias Civis e Militar. Foi um fato lastimável ocorrido ontem, por volta das 7h40, onde o vigilante Frank, filho do nosso sargento da reserva remunerada, veio a óbito, em virtude desse fato covarde, desses dois elementos em uma motocicleta, efetuaram vários disparos no mesmo. E, logo de pronto, foram montadas operações em conjunto com a Polícia Civil e o núcleo de inteligência do CPR-7. E, já agora, por volta da manhã, as primeiras horas da manhã, obtivemos a inteligência do CPR-7, juntamente com a Polícia Civil, obtiveram informações precisas que esses nacionais estariam homisiados ali na comunidade do Livramento, em uma casa ali, afastada, mais ou menos, ali na comunidade do Livramento. Diante disso, foi montada uma operação com as guarnições aqui do 33º Batalhão, junto aí em conjunto com a Polícia Civil. Chegando no local, foram encontrados os elementos. Um, se evadiu aí pela área de mato, foi feito acompanhamento, mas conseguiu se evadir. E dois, ao perceber a presença policial, tentou sacar arma de fogo e atentar contra a integridade dos policiais militares, onde foi necessário intervir a injusta e iminente agressão. Os dois foram socorridos. Um foi socorrido até o Hospital Santo Antônio, onde já foi atestado o ópito dele pela médica plantonista, e o outro foi conduzido com vida até a UPA, a UPA de Bragança, para receber os primeiros socorros. Foi encontrado no local onde eles estavam uma grande quantidade de entorpecentes, tipo oxi e maconha, e além de duas armas que foram apreendidas com os meios, uma caseira calibre .38 e uma pistola .40, .40, 24-7. Todo o material foi apresentado aqui na Polícia Civil, onde vai ser instaurado o inquérito para apurar todas as circunstâncias do fato. No local onde houve a troca de tiros, a polícia encontrou uma pistola .40 com a numeração raspada, um revólver calibre .38 de fabricação caseira, 109 limãozinhos de maconha, 481 gramas de oxi, 517 gramas de maconha, 20 munições de arma longa calibre .30, duas munições de calibre .38, 10 munições de calibre .40 e um telefone celular. O delegado Alexandre Calvino, da Polícia Civil de Bragança, fala sobre o trabalho de investigação para tentar capturar o restante do bando. Desde o primeiro momento desse infausto acontecimento, as equipes estavam na rua fazendo todas as diligências necessárias para a alucinação do crime. Inclusive, logo momentos após, foi apreendida a moto utilizada na prática do homicídio. E como as investigações, imagens também foram colhidas no local. Através disso, foi possível identificar também a autoria, de modo que culminou nessa ação da Polícia Civil em conjunto com a Polícia Militar no município de Augusto Correia. As diligências nos levaram para essa residência, onde a polícia foi recebida a tiros pelos autores do homicídio do vigilante, de maneira que teve que revidar e eles levaram a pior. Um deles veio a óbito, o outro está vivo, foi autuado em flagrante de delito pelo crime de tráfico de drogas, homicídio contra o vigilante e tentativa de homicídio contra os policiais. O que nós temos de provas? Tudo no local, né? A arma do crime foi encontrada, foi encontrado também um veículo utilizado na ação criminosa e muito entorpecente. Quer dizer, uma resposta rápida da polícia demonstrar que o Estado está no controle e que Bragança não é uma terra sem lei, que aqui a gente consegue conter a criminalidade e aprontou, vai passar ou para a cela, né? Ou vai responder o inquérito policial e no final ser condenado. Todo o material apreendido foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos de praxe. De acordo com a polícia, Roger teve participação na fuga de Marcos, que foi quem atirou em flanque e assim tirando a vida do vigilante. De acordo com a polícia, as buscas irão continuar para tentar capturar os outros envolvidos na morte de flanque e coelho. Deixa eu agradecer aqui a parceria do nosso amigo Fabrício Bragança, o FB Notícias. Siga ele no Instagram, no Facebook, se inscreve no canal dele no YouTube para você ficar por dentro de tudo que acontece em Bragança e região. E parabéns aos órgãos de segurança pública, polícia civil e militar, que trabalharam de forma integrada nesse caso para colocar bandidos atrás das grades e aqueles que reagiram com violência, que atiraram contra as polícias, acabaram levando a pior. A gente vai agora para um rápido intervalo e a seguir, uma mulher morreu após ser atropelada por uma carreta em frente a um grande supermercado na Avenida João Paulo II. Esse acidente aconteceu ontem à noite aqui em Capanema e daqui a pouco os detalhes para você. Praia, sol, mar, lazer e muita diversão. Vem aí, Verão Paidegua 2024. O melhor verão da região na Record TV Capanema. Patrocínio Bem Farma Óticas Diniz Gazin Lojas Nacional Cicobi Primavera e Resort Salinas Pia Apoio Public Comunicação e Marketing e Conexão Notícias e Murilo Comunicação Visual Realização Record TV Capanema Por isso que eu não queria vir nesse carro, velho. Olha o que que aconteceu, o carro deu burro. Vem cá, Diogo. Eu não mandei previsionar esse carro. Ah, eu fiz certinho aqui, cara. O que é que tu fez? Eu enche os fatos de pneu, macho. Sem eu, rapaz. Ah, para a briga de vocês, hein, rapaz. Ei, não te altera não, mano. Eu sou mecânico, eu. Mecânico, Douglas. Eu te conheço há anos e anos. Nunca vi ter rindo nem uma bicicleta. Ei, eu fiz um curso para a internet, cara. Tu é craque. Eu acho que esse deve ser farol. Eu achei onde é a guitarra. Achou onde é? Já achei. Cadê? Então ajeita aí, pô. Ajeita aí. Tá. Que ideia é isso? Vai, eu não vou. Vai, eu não vou. Que porra é essa, doido? Me puxa. Me puxa. O que é que aconteceu, Luguin? Tu arreitou? Blackout. Beira total. Gente, já vai para a praia ainda? Dá para você ter com medo da safar, ó. Vem para a gente levar para a praia. Dá para você ter um carro daquele, igual lá no Norte, lá. Pior. Para que serve aquilo mesmo? É uma empresa de aplicativo de mobilidade urbana, Urbano Norte. Lê logo o QR Code lá, pede nosso carro logo. Já está fazendo em pé de mim. Rapaz, esse bicho me está testado, Rafa, ó. Já aí o QR Code, vou baixar o nosso aplicativo aqui. Você vai falar tudinho aí, Luguin? Você vai falar tudinho aí, Luguin? Você vai falar tudinho aí, Luguin? Já está chegando aí, ó. Está bem. Olha aí, o cara é rato, né, Luguin? Eu vou na frente. Eu vou na frente. Ei, pô, ei. Pera aí, pô. E o carro, pô? O que a gente vai fazer com o carro? Espera o guincho, pô. O porquê eu tenho que ir assim, sou? Na Urbano Norte, é conforto e segurança sempre. Eu não queria ir na cadeirinha, não. Ele está na cadeirinha, é sacanagem. A boca está no solo agora, ele está recremando. Segunda extração do mês de verão do Capanema Show de prêmios chegando quentinha para você. Só no quinto prêmio tem moto e tem dinheiro nesse domingo. São quatro prêmios de R$ 2.000. No quinto prêmio, você pode faturar uma pop zero quilômetro, mas R$ 2.000. E a cartela? Baratíssima. Corre e garante a sua com vendedor pé quente. Apenas R$ 5. Sorteio ao vivo nesse domingo, dia 14 de julho, às 9 da manhã, com transmissão ao vivo pela Record Canal 7.1 e pela Rádio Educativa. Capanema Show de prêmios, um show de prêmios para você. Atenção Capanema e região. Está chegando o concurso de beleza Garota Verão, Pai d'Égua. Um evento que promete agitar o nordeste paraense. As candidatas mais deslumbrantes e talentosas competirão pelo título, mostrando beleza, simpatia e carisma. Com uma estrutura impecável e atrações musicais, o evento garantirá diversão para todos no dia 12 de julho, na Praça 3 de Maio, em Capanema. A premiação deste ano está imperdível. R$ 3.000 para a vencedora, R$ 2.000 para o segundo lugar e R$ 1.000 para o terceiro lugar. Prepare-se para torcer e viver momentos inesquecíveis neste espetáculo de elegância e alegria. Uma realização da Public Comunicação e Marketing e Record TV Capanema. Balanço Regional, oferecimento Ótica Zaira. Veja o melhor da vida. Muito obrigado você que continua assistindo o Balanço Regional, acompanhou aí o nosso intervalo comercial, viu o recado com a propaganda do concurso Garota Verão, Pai d'Égua, que acontece amanhã, a partir das 19 horas, ou seja, às 7 horas da noite, na Praça 3 de Maio. E você é nosso convidado para estar lá participando, seja de Capanema ou de outro município vizinho, que terá uma candidata representando para ser a escolhida no concurso Garota Verão, Pai d'Égua. A primeira colocada vai levar para casa R$ 3.000,00, a segunda leva R$ 2.000,00 e a terceira colocada leva R$ 1.000,00. São belíssimas candidatas, todas elas merecem o título, mas quem vai escolher não sou eu. Teremos jurados lá para escolher e você é nosso convidado para prestigiar. Além do concurso, teremos música ao vivo com Keyla de Paula, que você já conhece, não precisa nem falar mais nada, é uma das melhores cantoras que nós temos na região e teremos também o melhor da música eletrônica, ele que vai estar fazendo a trilha ali para comandar o desfile, o DJ Clebson de Capanema. E você é nosso convidado especial, uma realização da Public e apoio da TV Record Capanema. Agora bora falar de coisa séria. Infelizmente, ontem à noite tivemos uma morte, aliás, ontem à tarde tivemos uma morte causada por um acidente envolvendo uma ciclista e uma carreta que aconteceu na Avenida João Paulo II em frente a um grande supermercado aqui da cidade. Somente ali naquele trecho já seria o segundo acidente que ocorreu em circunstâncias semelhantes. Quem traz os detalhes para a gente é a nossa repórter Emanuela Oliveira com imagens de Jackson Gomes. Na noite dessa quarta-feira, dia 10, um trágico acidente resultou na morte de uma mulher identificada como Célia, aqui no bairro da Primeira, na Avenida João Paulo II. O incidente ocorreu quando a vítima, que estava em uma bicicleta, foi atropelada por uma carreta sendo esmagada pela roda do veículo. De acordo com informações preliminares, Célia estava em sua bicicleta, quando por motivos ainda desconhecidos, acabou caindo debaixo da carreta. O impacto foi fatal e, infelizmente, a mulher não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito ainda no local do acidente. A polícia militar foi acionada e imediatamente esteve presente no local, realizando o controle do trânsito, além de iniciar também as investigações para determinar as causas do acidente. Até o momento, não há informações sobre o que teria levado a vítima a perder o controle da bicicleta e parar debaixo das rodas da carreta. Esse acidente não é um caso isolado aqui nesse trecho, na área. Há algum tempo, um acidente semelhante também resultou na morte de um homem, levantando preocupações sobre a segurança no perímetro e a necessidade de medidas para evitar novos incidentes aqui na Avenida João Paulo II. O local do acidente foi isolado pela polícia militar e a polícia científica foi acionada para realizar a perícia e também a remoção do corpo. A tragédia chocou a comunidade local, todas as pessoas que passavam nesse trecho no momento do acidente, que lamentam demais a perda da Célia e a guarda-resposta, impossíveis responsabilidades desse acidente. Os órgãos de trânsito ainda não se pronunciaram sobre o acidente, mas de acordo com informações, a circulação de carretas na Avenida João Paulo II estava proibida. Nós vamos seguir apurando esse caso. É o seu, qual é você? Muito obrigado pelas informações, Manuela Oliveira. Que triste, né? A gente deixa aqui a nossa solidariedade, os nossos pêsames para a família dessa vítima, identificada com o prenome de Célia. E a gente espera que as autoridades competentes, SEMUTRAN, Secretaria Municipal de Trânsito, tomem as decisões necessárias, as atitudes necessárias, para que novos acidentes iguais a este não venham a acontecer, porque já tivemos um acidente semelhante, quase que idêntico a um ciclista que transitava por ali, de repente uma carreta passava ao lado dele. Diz uma coisa, você já experimentou a terrível sensação de estar andando ou indo de bicicleta ou de moto em uma rodovia e de repente passa uma carreta enorme ao seu lado? Você toma um susto, né? Imagina uma pessoa que vai de bicicleta, se assusta, pode perder o equilíbrio e cair. Acredito que por isso foi proibido o trânsito de carretas pela Avenida João Paulo II, de carros de grande porte que transportam aquelas cargas pesadas. Porém, não há nenhuma fiscalização. O que a gente pode esperar é uma conscientização dos motoristas, dos caminhoneiros, dos carreteiros, para que eles parem de transitar por ali e colocar em risco a vida dos pedestres, dos ciclistas e dos motociclistas. Vamos aguardar que providências sejam tomadas para que acidentes desse tipo não voltem a acontecer. Bora falar de coisa boa agora? Mudando de assunto, eu quero te falar do Urbano Norte. Para onde é que você vai no próximo fim de semana? Qual praia? Qual balneário aqui da nossa região? Tudo bem, não importa. O importante é que você viaje com conforto e segurança. E para isso, o Urbano Norte está aí à sua inteira disposição. Por isso que eu não queria vir nesse carro velho. Olha o que aconteceu, o carro deu burro. Vem cá, João. Eu não mandei para ele visionar esse carro. Ah, eu consegui certinho aqui, cara. O que é que tu fez? Eu enchei um só de pneu, mano. Eu enchei um só de pneu, rapaz. Para a briga de vocês aí, rapaz. Ei, não te altera não, mano. Eu sou mecânico, eu. Mecânico, doutor. Eu te conheço há anos e anos. Nunca vi que a gente é nem uma bicicleta. Ei, eu fiz um curso pela internet, mano. Tu é craque. Eu acho que desse deve ser farol. Eu achei onde é que está. Achei onde é? Já achei. Cadê? Então, ajeita aí, pô. Ajeita aí. Tá. Que ideia é isso? Que porra é essa, doido? Puxa. Puxa. O que aconteceu, Luguin? Tu errei tu? Blackout. Perda total. Gente, já vai para a praia ainda? Rapaz, vocês estão comendo essa farol. Vai para a gente ir lá para a praia. É para você ter um carro daquele, igual lá no Norte, lá. Pior. Para que serve aquilo mesmo? É uma empresa de aplicativo de mobilidade urbana. Urbano Norte. Lê logo o teu recorrer lá. Pega os nossos carros logo. Já está fazendo de pé de mim. Rapaz, esse bicho é muito atestado, rapaz. Já vi o QR Code. Vou baixar o nosso aplicativo aqui. Você vai precisar falar tudinho aí, Lúcio. Já está chegando aí, ó. Tá bem. O cara é rato, né? Eu vou na frente. Ei, pô. Ei, peraí. E o carro? O que a gente vai fazer com o carro? Espera o guincho, pô. Entra, entra. O porquê eu tenho que ir assim, sou? Na Urbano Norte, é conforto e segurança sempre. Eu não queria ir na cadeirinha, não. Ele tem que estar na cadeirinha. Sacanagem. Calabouco que estava no sol da Gorinha. Está recremando. Você já é usuário do aplicativo de transporte Urbano Norte? Ainda não? Está esperando o quê? Pega o seu celular, baixa agora mesmo o aplicativo, instala, já deixa a sua localização ativada, faz o seu cadastro e na hora que você precisar é só chamar. São três opções, duas de carro e uma de moto. Aí você escolhe aquela que for mais confortável para você. Você pode pagar com o Pix, pode pagar com o cartão de crédito ou débito ou pagar com o dinheiro também. Eu estou falando do Urbano Norte. Chamou, chegou. Agora eu quero trazer para você conhecer novamente um vídeo rapidinho aí das candidatas ao concurso Garota Verão Paidegua, que acontece amanhã na Praça 3 de Maio em Capanema. Transcrição e Legendas por Querida Carta Quero desejar boa sorte a todas elas e amanhã a gente se encontra no concurso Garota Verão Paidegua na Praça 3 de Maio a partir das 7 horas da noite com Keyla de Paula e o melhor da música ao vivo e o DJ Clebson de Capanema com música eletrônica para fazer aquela trilha sonora ali para as meninas que estarão desfilando as candidatas ao concurso Garota Verão Paidegua. Ano passado o concurso foi apenas online, através do Instagram. Este ano o concurso é pessoalmente, nós estaremos lá acompanhando o desfile, você está convidado para participar e todas elas merecem levar o título, né? Mas somente três saíram ganhadoras, uma em primeiro lugar leva 3 mil reais, outra em segundo lugar leva 2 mil e a terceira colocada leva mil reais. Concurso Garota Verão Paidegua, a gente se encontra amanhã lá na Praça 3 de Maio. Agora, deixa eu agradecer os patrocinadores do programa Verão Paidegua da TV Record Capanema. Bem Farma, Saúde e Bem Estar é aqui. Óticas Diniz, para ver o mundo como você sempre quis. Lojas Nacional, Resorts Salinas, Gazin, Cicobi, JJ Ambiental. Esses são os parceiros patrocinadores do programa Verão Paidegua, que amanhã tem edição, tá bom? A partir de meio dia, aqui na TV Record Capanema. E amanhã também, nós estaremos fazendo flashes ao vivo, direto da Praça 3 de Maio, para mostrar os preparativos para o grande concurso Garota Verão Paidegua. A gente fica por aqui. Obrigado a todos que estiveram em nossa companhia. O Balanço Regional volta amanhã, a partir de meio dia. Desde já, um fim de semana maravilhoso para todos nós. Obrigado, minha gente. Obrigado, meu Deus. Balanço Regional. Oferecimento Ótica Zaira. Veja o melhor da vida. E aí 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 E aí